A vida propõe momentos de dor Momentos de pura angústia Talvez hoje esteja cansado de ser Alguém cuja paz não encontra mais Se tudo ao redor não tem mais valor Se a escuridão te envolver Eu sei de alguém que é a própria luz E espera por ti Vem até Cristo Ele te espera Ele te ama como ninguém Ele responde Duas perguntas Basta apenas Nele confiar Vem até Cristo Vem até Cristo Ele sempre está No mesmo lugar E hoje te chamo Vem filho meu Eu sou teu pastor E aguardo por ti No meu rebanho Se tudo ao redor não tem mais valor Se a escuridão te envolveu Eu sei de alguém que é a própria luz E espera por ti Vem até Cristo Ele te espera Ele te ama Ele te ama Como ninguém Ele responde Tuas perguntas Basta apenas Basta apenas Nele confiar Vem até Cristo Ele te conhece Como a palma de suas mãos Te ama como nunca Alguém irá te amar Te dá uma nova chance De eternamente estar No lar onde a paz irá reinar Vem até Cristo 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 Amém